Um dia me perguntaram se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que quem mudeu me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Jogada água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Jogada água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e olhava pro alto Chorando e pensando se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Jogada água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Jogada água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Jogada água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu não sou 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 você